Continuamos aqui nas filmagens do filme Go Draft, Go Day, Go Out, Go Night, Go to Noronha Or stay in Noronha What up vloggers? Segundo dia começando aqui em Noronha, apresentar o nosso guia aqui Mano cueca E aí meu primo? Esse é o Chuchu Oi, oi, bom dia Loca bugs E o Chuchu deixou um bug Buggeri buggeri na nossa hands E a gente hoje está habilitado Para dirigir esta belezinha Aqui na ilha Que nada, hein cara É cara, é meu buggeri Buggeri que fala Ah, vamos falar buggeri, eu acho Hoje em dia eu tenho curtido mais do que buggeri Eu só não consigo abrir nada Isso aqui é o motor na porta-malas, tá O motor é atrás Ah, eu não sabia que era um fusca, achei que era um bug É, mas buggeri são fuscas de biquíni Olha aqui a chave do bugão Aqui tem uma trava aqui Ah, é bom Oh, é espaçoso, ó É aqui, ó Tu botou bug de carro nele Meio palma aqui de porta-malas Não, mas o meu skate dá pra ir aí Com dois tênis e um... Então faz isso Não encontrarás aí Em qualquer lugar Viejo lagartô Eu curti que é aqui que toda vez que você vê um brother, como é que vocês dão um grito pra ele Chama o cara Obrigatório, se não é que vocês dão Ei Que vai para o cachorro Viejo lagartô Viejo lagartô Se come a los bebê Viejo lagartô Se chupa hasta los pies Viejo lagartô Se come a los bebê Viejo lagartô Magrão, Magrão, Zoni Ele pega o seu drone e vai voar Magrão, Magrão, Magrão Presta seu celular aí, ó Tá baixando uma atualização aqui Saco Mais uma tentativa Outro ponto da ilha, update complet depois de 3 horas Você acha seguro levantar ele daí? Eu tô... Tô adorando a ideia Dá uma joia Ah, vai logo, qualquer coisa eu vou me jogar pra trás Ah, lá vai ele, olha lá Olha lá, Magrão Dronetime This is Dronetime With Magrão Ele fica muito puto com o drone Ah, tô sozinha Mais um dia de Magrão versus drone A conexão entre o homem e a máquina Olha que momento poético Que coisa maravilhosa É isso, perdeu a alma, saiu Faz uma selfie e pronto Então tá Estamos finalmente indo para o buraco do galego Caralho, moleque Eu não quero estar voando, mano Já chegamos Um, dois, três e já Um, dois, três e já E aí 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 Bateu uma inveja, bateu uma inveja Tava bebezão Eu quase peguei a mamadeira Pra voltar pra ninar ali Peguei, pai Uh Goprozinha na cabeça Acho que é campeã agora, hein Tava bebezão E aí 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 Música Rapaziada, esqueci de falar com vocês né audiência, desculpa meus fãs, desculpa meus seguidores Mas é isso, fim de mais um dia aqui em Noronha cara, foi mó legal hoje É da hora aqui cara, se você um dia tiver a oportunidade, venha Foi maneiro e amanhã tem mais Até o próximo Go Out, tchau Primo, vou te levar pra conhecer as pramas alucinantes Música Olha de esculeirado Música Tá show esse passeio Eu adoro passeios cara É, passeios são legais A vida é boa quando você tá de passeio Eu não sei 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 Eu não sei